Eu sou do tipo de toalha Aquela se amarrada Tale da minha posta bem Se quer provar do caralho Então vem, vem Então vêm No picoim de milionário Encontrando uma lote de amizade Dabodô Joga o papinho na batala E gente no chapéu, essa é a tropa da traiada De jornal, os boi no laço, se amarrar na galopada Chapelo da mulher, morre na cabelo Que vai ser lá pra tua rei, montando Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de um som no pau, gosta de pele e cavalo Que ama cheiro de mato, que derruba o boi no braço Que gosta de um som no pau, gosta de pele e cavalo Estrói, vanda vir na galopada, velho voilá, põe da bega mais também Mócavo, vanda vir na cavalo, ganda preta na montanha, vou querer também Estrói, vanda vir na galopada, velho voilá, põe da bega mais também Mócavo, vanda vir na cavalo, ganda preta na montanha, vou querer também Diz o nome a fazenda, mas nem esqueço da quebrada Sei bem qual é o dilema, agrochefe magnante Soca o lucro da orelha, pão pras cabeças de gato Na garagem guarda-pocha e desentoca o mangá O pingente no chapéu, essa é a tropa da estraiada Que chora os boi no laço, se amarra na galopada Chapéu da mulher pro morena, cabelo frito Que se ela bota o arrei e monta no boi Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de um som no pau, bota a fibra e cavalo Que ama cheiro de mato, que derruba o boi no braço Que gosta de um som no pau, bota a fibra e cavalo Mistra a veda vena gallo, um bom, bota a pedra é praga amata me Mas pavola vena caufa o velo e preta não monta no boi no tom Que esta a veda vena gallo, um bom, bota a pedra é praga amata me Mas pavola vena caufa o velo e preta não monta no boi no tom Música Tchau, tchau.